Caçando bem Ela tá livre como um passarinho Só pra ficar contigo, baby, alô Tudo bem contigo? Salguei pra ver o carro Se foi divertido Eu nunca te traí Ela voltou em sala Falou da lingerie Eu comprei pra ti Pra tudo que eu te dei Me confiei Onde eu errei Só ingrata Pensando bem Você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de um amigo Agora eu vou ligar pra ela A notícia dela Ela tá livre pra ficar contigo Vou pra ficar contigo, baby, alô Tudo bem contigo? Tudo bem? Salguei pra ver o carro Se foi divertido Divertido? Eu nunca te traí Ela voltou em sala A luta do jeito Eu comprei pra ti Pra tudo que eu te dei E confiei Onde que eu errei Só ingrata Cafu Amaral, pai O Best Play, ponto net Fábio Márcio, espiritório Meu perfeito, bom latim Bora, perfeito Eu vim do sertão com muito orgulho Eu sou nordestino Eu gosto é doci Uma novinha me perguntou Onde é que eu fui criado Eu vim contar pra ela O meu passado O caqueiro do sertão Catouca, apaixonado Mas se lá no pé na serra É o infinito Tirando o leitinho Atirando o leitinho de vaca Escolhendo o rito Para descebada Corrindo, cantando, calo Vou bater na cancela Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de Matu Perto de um doutor Não sou ninguém Vai lá no meio do gato Eu sou o doutor também Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de Matu Perto de um doutor Não sou ninguém Vai lá no meio do gato Eu sou o doutor também No meio do gato Eu sou o Matu No meio do gatinho Sabe curar sou eu Eu sei curar A novinha me perguntou Mas quem é que eu fui criador Só me conta pra ela Um pouco eu posso Só clavou por do sertão Vagueira, apaixonado Nasci, velho, foi na serra E eu Atirando o leitinho de vaca Vai! Atirando o leitinho de vaca Com o discurso Rola, descebada, estela Morrindo, cantando, calo No pate Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de Matu Perto de um doutor Não sou ninguém Vai lá no meio do gato Eu sou o doutor Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de Matu Perto de um doutor Não sou ninguém Vai lá no meio do gato Eu sou o doutor também No meio do gato eu sou o doutor Chama cacique Vamos fazer o juramento do dedinho Pra o meu menino conseguir Então fechou, o trato tá feito Mas que não tem acima por agência, ela convém Ela só quer encontrar o coração pra mim E que também já tinha sorrido Porra, quer dizer o que restou do meu querido pra ela Na hora da camisa com a panela Com a panela, com a panela, com a panela Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leva aí ou você venha aqui buscar Prometo, não prometo é nada Se faltar o amor Se faltar o amor Vamos fazer o juramento do dedinho Pra o meu menino como seu Então fechou, o trato tá feito Pra que não tem assinatura, a gente sela Vamos fazer o juramento do dedinho Pra o meu menino como seu Então fechou, o trato tá feito Pra que não tem assinatura, a gente sela convém Ela só quer encontrar o coração pra sim E também já tinha sorrido Porra, quer dizer o que restou do meu querido pra ela A panela, com a panela, com a panela Com a panela, com a panela Com a panela, com a panela Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leva, eu levo aqui ou você venha aqui Não meto, não prometo é nada Se faltar o amor Se faltar o amor Se faltar Quem sabe diz Vamos fazer o juramento Lutar o meu menino como seu Então fechou, o trato tá feito Pra que não tem assinatura, a gente sela Vamos fazer o juramento do dedinho Lutar o meu menino como seu Então fechou, o trato tá feito Pra que não tem assinatura, a gente sela convém Vai! Vai na pegada do rock Ah, o amor que eu sinto por você Mas olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Sonou pela pessoa Mas como eu pude imaginar E no lugar do coração Da princesinha não existia Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com seu desprezo Que eu vou te exercer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por mim Foda disso, você vai entender O teu jogo, eu sei lá Mas nunca vou ganhar O que você não sabe Nem o sentido de... Guadeu, levanta a poeira Levanta a poeira e tapa ajeita Uau! Uau, uau, 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 u Do meu lado vivo aqui Imagina a sombra do dia É safado Desabezaga a mão pra cima e diz Um parabéns pra mim Um parabéns pra mim Um parabéns pra mim Que me fez No brinjara Botei machado Certo falando Vá no chão Viu uma galera lá atrás Viu todo mundo aí Latação da tava Perfeito Natinho Vá no chão Acabou Pra quem me conhece Nosso amor Confio Entregue Meu coração Se machucou Noite toda Vá no chão Fico aqui E vai Mas pode cair Nessa fase Só que é de lá Chupa na mão E vai no chão O que é de lá O que é de lá Fora meu best play Donatinho Fora best play O que é de lá Você é Taino Romero O best play Ponto nerd Fábio Marceira O que é de lá 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 E quando cê não rola, tentou enrogar Faltou entre o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Pra falta de você, bebida na menina Oh, 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 oh Vou tentar apagar fogo no caso Oh, oh, oh Bebida na menina Oh, 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 oh Pra falta de você, bebida na menina Achei mais um pra você, oh, escacique, escacique Achei mais um Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O meus fracassos amorosos me afastar de ti Eu já tive alguns amores, mas eu tive amor E foi isso que me deixou com cor Mas de medo de se machucar, oh Quem sabe solta a voz e diz assim, oh E que você vai me amar E se não for pra ser assim, me esquece E me quer mesmo pra você, pronto E que você vai me amar com força A nossa saudade vai ser E se não for pra ser assim, me esquece E me quer mesmo pra você, promete Eu já tive alguns amores, mas eu tive amor E foi isso que me deixou com cor E me deixou com cor Agora O acaléia Morre de medo de se machucar Agora O acaléia Pra se entregar de novo E que você vai me amar com força A nossa saudade vai ser E se não for pra ser assim, me esquece E me quer mesmo pra você, pronto E que você vai me amar com força A nossa saudade vai E se não for pra ser assim, me esquece E me quer mesmo pra você, promete Meus fracassos amorosos, meu passar de ti Tenho medo de me imutir Eu já tive alguns amores, mas eu tive amor E foi isso que me deixou com cor Acaléia Morre de medo de se machucar Acaléia Pra se entregar de novo E que você vai me amar com força A nossa saudade vai ser de novo E se não for pra ser assim, me esquece E me deixou com cor E que você vai me amar com força A nossa saudade vai E se não for pra ser assim, me esquece E me quer mesmo pra você, promete Comenta que me quer mesmo só pra você Comenta que seu coração é só meu Comenta pra mim que só eu vou andar nele Comenta e morriou Que o viado é queimando em seu coração Tira o pé no chão Tira o pé no chão Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e vai Óh! Uú! UU! Tchou! UU! Tchou! UU! 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 Essas balangas quais horas Só quebrar, só quebrar, só quebrar, lá vem com o rock Fica doidinha, então senta safado Essas valandras, a saia de lá Só quebrar, só quebrar, só quebrar, lá vem com o rock Então senta Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta, senta, senta Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta, senta, senta Peças novinha, maçanhadinha, o sol quebrar, o sol quebrar, o sol quebrar, o sol quebrar Vem com o raquete, picadadinha, me torcendo Vem com o raquete, o sol quebrar, o sol quebrar, o sol quebrar Vem com o raquete, picadadinha, me torcendo Vem com o raquete, picadadinha, me torcendo Em frente ao espelho eu ensaiei, com uma forma discreta de dizer Conheço muito bem sua timidez, não vou ser tão direto com você Lá imaginei tua reação, se eu curar na minha mão, sorriso vai dar pra mim Depois que eu tocar seu coração, meu riscozinho, vai se tornar um lucinho Deixa sua mãe virar meu sol E eu ser o genro do teu pato Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso, o resto é pro ratar Deixa tua mãe virar meu sol E eu ser o genro do teu pato Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso, o resto é pro ratar Em frente ao espelho eu ensaiei, com uma forma discreta de dizer Conheço muito bem sua timidez, não vou ser tão direto com você Lá imaginei tua reação, se eu curar na minha mão, sorriso vai dar pra mim Depois que eu tocar seu coração, se eu curar na minha mão, sorriso vai se tornar um lucinho Deixa tua mãe virar meu sol E eu ser o genro do teu pato Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso, o resto é pro ratar Deixa tua mãe virar meu sol E eu ser o genro do teu pato Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso, o resto é pro ratar Mexe carinho Nesses carinhos, forte o bar É o forte, vira o sul Vai, bacana Vai, bacana Como é que tá aí que você faz tempo que eu não ouço nada Não fala um pouco, o seu amor está tão caralhão Vem que a cura dele tá impressionante Posso arriscar Pois foi tudo bem que o seu corpo passa a ti E a dor no trabalho que acabou Eu aqui, meus dois, você se abroquire Saudade de você é visitar perpente Ela e sua tia, chapa, perpente Só a tia, minha gente A juninha até que me errou teu canto com A juninha da vanguela, o vento, só a fonte Eu me contava do carro, a tia, minha gente Falando com isso Terminei o livro que você pediu pra mim Só na página 70, eu entendi você Da frase que dizia Que o amor é fogo E há de ser Como é que tá aí que você faz tempo que eu não ouço nada Eu falo um pouco, o seu amor está tão caralhão Vem que agora deve estar impressionante Com sua risa Tem respeito a sua cabeça Tem respeito a sua cabeça Eu tenho você Falando com isso Terminei o livro que você pediu pra ler Só na página 70, eu entendi você A frase que dizia Que o amor é fogo Quem sabe diz Como é que tá Eu falo um pouco, sua voz está tão caralhão Vem que agora deve estar impressionante Com sua risa Pode você fazer porque eu não ouço nada Eu falo um pouco, sua voz está tão caralhão Eu falo um pouco, sua voz está tão caralhão Eu falo um pouco, sua voz está tão caralhão Eu falo um pouco, sua voz está tão caralhão Eu falo um pouco, sua voz está tão caralhão Eu falo um pouco, sua voz está tão caralhão Eu falo um pouco, sua voz está tão caralhão Se é amor, não sei Eu falo um pouco, sua voz está tão caralhão Eu falo um pouco, sua voz está tão caralhão Eu falo um pouco, sua voz está tão caralhão Vem cá, meu amor, te beijar Eu falo um pouco, sua voz está tão caralhão E se tudo isso vai durar, eu não sei Chama na pegada, vai Direto de Nauçuba Eita, porrochão Pestix, Pestix, Carinha, Esporte, Bar O ponte de Nauçuba Meu parceiro Jackson Peixeira Eita, Cava Rochão Falando de amor, falando de amor Vai Marquinhos, testa Testa a câmera do celular Chama, meu Bruni Eu quero ver a mulherada fazer os de adulto, viu Olha assim, ó E hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer, mexer E sem segundas intenções Sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Fazendo a proibida, mantendo a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sem sualidade pura A gata é uma loucura Fazendo a proibida, mantendo a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sem sualidade Bora fazer assim, ó E gosta de fazer um tá, 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 tá Tá tudo ficando e mostrando o poder desse bumbum E tá, tá, tá tudo ficando e mostrando Vai nascendo o bumbum Vai nascendo o bumbum C2 confecções Vai nascendo o bumbum Vai nascendo o bumbum E mais um movimento no talento Vai nascendo o bumbum Vai nascendo o bumbum Mais um movimento no talento Vai nascendo o bumbum Vai nascendo o bumbum E mais um movimento no talento Vai nascendo o bumbum E mais um movimento no talento Vai nascendo o bumbum Chama, meu Bruninho Meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gargão, a loucura Fazendo a proibida, mantendo a postura Depois de meia-noite é filme com censura Sensualidade E vem, e vem E gosta de fazer Tá, 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 tudo Ficando e mostrando o poder desse motor E tá, tá, tá Cinco minutos, baixa da égua Vai me sento cumpô E mais um movimento do talento Vai me sento cumpô Faz um movimento do talento Vai me sento cumpô E mais um movimento do talento Mais um movimento do talento Faz um movimento do talento Tá, tá, tudo Chama mais uma Eu te agarrei, não ria Eu te beijei E fiz mais o quê? Relaxa, você tá na minha Eu também te quero E larga de besteiro Nos casas é certo E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nos casas é Alice Nascimento Já não aguento de tanta ilusão Eu vou aí porque a noite tá fria Se tá sozinha e precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá frio Já tô chamando qual é a sua Quem me falou foi o seu olhar Quando a Jaque apagou a luz Quem sabe canta assim, ó Eu te agarrei, não vinha, após pá Eu te beijei, não vinha, após pá Se conquistei, não vinha, não vinha, não vinha, não vinha Eu te agarrei, não vinha, após pá Eu te beisei, novinha, pode parar Te conquistei, novinha, novinha Coloque no celular, meu amor, coloca aí no celular, vai Chama meu teipinha Aqui é pra dançar, forró Relaxa, você tá na minha, eu também quero Larga de besteiro, nossa casa segue E me entrega logo o seu coração Já não aguento sem tanta ilusão Senta na minha, eu também quero Larga de besteiro, nossa casa segue Me entrega logo o seu coração O nosso elevado e o meu da mídia Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha e precisa de mim E a galera de Irão Sul vai levantar a mãozinha Vem cantar comigo assim ó Vem! Eu te agarrei, novinha, aposta Eu te beisei, novinha, aposta Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, novinha, aposta Eu te beisei, novinha, aposta Te conquistei, novinha, novinha, novinha Meu parceiro Wellington É o rapaz dos bonés e dos copos personalizados Chama, chama Vai, malobra, cacique Meu parceiro talentoso O rei dos copos coloridos e dos bonés personalizados Agora é com vocês, ó Vira o pé do chão Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Foi o meu pai que me fez a risa dela A minha boca, pra caramba Sou conhecido como o Rio de Janeiro Foi o meu pai que me fez a risa dela Non, 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 Beliam Pa' vinha, pa' caramba E não, ouvindo como o Rio de Janeiro Foi o meu pai Foi o meu pai Foi o meu pai que me fez a risa dela Foi que me fez a risa dela Só quem levanta a mão Levanta a mão e solta a mão Falou pra mim Só conhecido como pique papai Até meu caro, ralo, F.E. Até meu caro, ralo, Joga no meu gás que nem vem com o barquê O barquê chegou e não suba O barquê chegou e não subiu 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 Vai calar tudo bem, eu vinha bater a zé Era o último gol Vai cantando de tornado, quase caído e calado Batei a salva o muco, vai fazer o gol Agora com meu filho, eu tive a namorada Aí foi sério, agora com meu filho, eu tive a namorada A loqueada eu aceito, mas o pior é Quem sabe diz, até mesmo Até mesmo E fé nem de ti E até meu carro E fé nem de ti E até meu carro E até meu carro E fé nem de ti Bota na pegada do vaqueiro Foi, foi, foi Se o maréu chubou É o rio, meu menino É o vaqueiro que tu respeita Respeita que tu mandou e tu nasceu de sete perreira É o rio Foi, foi E esse seu nome Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com o mesmo Ele te falta com respeito não dá Vou largar ele e vem por ele daqui E se você não conta logo eu mesmo vou Esse nosso segredinho ele vai ter E o que? Vai! Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo Você fica maluca Se arrepia todo A gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha Quando eu passo Vai lá na zona Você fica maluca Se arrepia todo A gente faz amor Tá por aí Para todos os reinos com Assis.com 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 meu parceiro Vai no meu Eu vou contar pra ele